O tema da ministração de hoje é o seguinte, em tempos de crise, em tempos de crise, o que eu devo fazer? Em tempos de crise, o que eu devo fazer? Gente, eu quero começar essa palavra hoje, essa ministração, lendo o que está escrito no livro de Salmos, de número 121, do versículo 1 ao versículo 2. Ele diz assim, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, uma das coisas que a gente precisa entender é que todos nós, sim, passamos por crise. A crise faz parte da pedagogia de Deus. As crises, elas fazem parte da nossa vida. Nós não queremos passar por crise, essa que é a grande realidade. Nenhum de nós queremos, certo, viver em crise, mas nós passamos sim por crises. E as crises, elas ou elas nos fortalecem ou elas nos enfraquecem. Depende muito do ponto de vista como você vê as crises da vida. Depende muito como você tem uma visão em relação à sua vida, à sua missão na terra, certo? E em relação a como você pode lidar com elas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus disse assim, Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo, olha só gente, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Então veja, o que ele quer dizer com isso? É a forma como você vê a vida. Se você vê a vida com o olhar, certo, o olhar de algo que, o que você está passando, você pode sair, você pode vencer, você pode se superar. Então pode ter certeza que realmente vai acontecer, você vai superar. Mas se você vê a crise como o fim do poço, como o fim do túnel, como um beco sem saída, então realmente pode acontecer isso na sua vida. Então a forma como você vê a vida, certo, faz toda a diferença no teu crescimento espiritual, certo? Uma outra coisa que eu acho muito interessante, a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Então diante das crises nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. Porque o que a gente fala? A gente está gerando vida ou está gerando morte. E a gente precisa ter muito cuidado com as nossas palavras. Porque as nossas palavras são como semente. Exatamente, semente que estamos semeando, certo? E as nossas sementes precisam ser sementes de bênçãos, né? Sementes de vida, sementes de paz. Mas hoje eu quero deixar aqui para você, queridos, quatro chaves que eu considero de extrema importância para o teu crescimento espiritual, certo? E ações que você pode fazer, certo? Em tempos de crise, certo? O que eu devo fazer em tempos de crise? Isso aqui é primordial para que você possa vencer nesse tempo de crise. É enorme, Senhor. Eu não sei qual é a crise que você está passando, certo? Talvez eu estou aqui com pessoas, certo? Que estejam passando uma crise de enfermidade, uma crise de desemprego, uma crise no casamento, uma crise na família, uma crise no trabalho, na vida profissional, certo? Enfim, são várias frentes, né? Uma crise emocional, certo? Uma crise psicológica, certo? Uma crise espiritual, certo? E o que eu tenho que fazer? Essa que é a grande realidade, né? Essa é a grande pergunta. O que eu preciso fazer? Bom, a primeira coisa que eu vou deixar aqui para você, o que você precisa fazer? A primeira coisa é isso aqui, gente. Oração. Oração. Você precisa falar com Deus, certo? E eu vou te falar, certo? Alguns motivos por que você tem que orar. Você sabia que até a oração, gente, quando você fala com Deus, isso é terapêutico? É terapêutico. Quando você fala com Deus, você está lançando sobre Ele, como diz lá a carta a Pedro, né? Lançando sobre Ele a tua ansiedade. Ou seja, o teu excesso de futuro ou o teu excesso de passado. O texto é tão claro, gente. Eu acho tão lindo a Bíblia. Porque nós vivemos hoje no nosso cenário atual, no nosso período em que estamos vivendo hoje, certo? Neste século. E as pessoas dizem que a doença do século é a ansiedade. A ansiedade, a depressão. E a Bíblia já estava dizendo, lançando sobre Ele. E o texto é claro. Toda a vossa ansiedade. Então, veja que a ansiedade não é de agora, né? A ansiedade, certo? Parece que já acompanha o ser humano há muito tempo. A ansiedade. E é isso que nós precisamos fazer. Porque diante da crise, uma das primeiras coisas que vai surgir na nossa vida são a ansiedade, o excesso de ansiedade, né? Exatamente. Os transtornos de ansiedade. Porque ansiedade todos nós temos, né? Nós temos ansiedade. Porque se a gente não tiver ansiedade, a gente não vive, né? A gente precisa. Isso faz parte da natureza humana. Mas o excesso dela é que é um problema sério, né? O excesso de ansiedade. Tem muita gente que diante das crises, a primeira coisa que surge é a ansiedade, certo? O excesso de futuro. Por quê? Porque a pessoa não sabe o que vai fazer. Exatamente. Ou o excesso de passado. Porque fica se lembrando de coisas que aconteceram, principalmente no aspecto negativo, certo? E por isso que, se você não sabe o que fazer, o primeiro conselho que eu te dou, a primeira chave é oração. Você está entendendo? Porque o que você pode fazer no presente, certo? É orar. Você não tem acesso ao futuro. Você pode planejar o futuro, mas você não está lá. O passado já passou. Você não tem como fazer muita coisa. Certo? Talvez mexer com o passado, talvez até pior, né? Parece que até pior as coisas. Mas se tem uma coisa que você pode fazer agora, é orar. É orar. Perdão. É orar. É falar com Deus. Exatamente. Excesso de futuro chama-se ansiedade. Exatamente. Excesso de passado chama-se depressão. Você está entendendo? E excesso de presente chama-se estresse. Então, você tem que fazer o quê? Orar. Lançar sobre ele a vossa ansiedade. Lançar sobre ele o que te preocupa. Lançar sobre ele o que está acontecendo. Sabe, gente? Quando a gente olha o texto lançar, a palavra lançar significa tirar de cima de você. Certo? Não é tipo assim, sabe? Como se você tivesse um fardo. E aí você vai arreando bem devagarzinho, devagarzinho, para não... Não, não é isso. Lançar é simplesmente pegar o fardo e jogar mesmo. Isso é lançar. Diante da crise, quando você não sabe o que fazer, então, o conselho que eu te dou é não fica pensando no passado, porque muitas coisas não vão se resolver mesmo. Certo? Não fica com excesso de futuro. E não fica estressado com o presente. Porque tem gente, certo? Que ele não tem, não excesso de passado, não de futuro, mas é estressado no presente. Por quê? Porque fica sem direção, sem saber o que fazer. Então, se tem uma coisa que você precisa fazer, é orar. Fala com Deus. Exatamente. Quando você fala com Deus, você está exercitando a sua fé. Certo? E a gente é um ser tricotômico. Corpo, alma e espírito. Certo? Às vezes, certo? Você fica tão agitado, tão estressado que o teu corpo sente. Você sente medo, você sente ânsia. Certo? Você tem, certo? Palpitações no coração. Certo? Você sente, certo? Uma descarga emocional negativa na sua vida. Certo? Você sente muita coisa. Você começa a passar mal. Certo? Às vezes, começa até a desenvolver algumas doenças. Certo? Por quê? Por causa do estresse. O estresse significa algo que está acima daquilo que você pode... suportar. Por isso que o nome é estresse. Então, você tem que ter cuidado com isso. Como é que está a tua vida hoje? Certo? Você está vivendo uma vida estressada? Você está vivendo uma vida ansiosa? Ou você está vivendo uma vida depressiva? E a pergunta é... Você está vivendo uma vida de oração? Olha a diferença que eu estou te dando. Estou te dando três, quatro coisas aqui ao mesmo tempo. Você está vivendo a vida de oração? Isso é uma pergunta séria. Porque a gente quer resultado. A gente quer mudança. A gente quer o agir de Deus. Mas Deus se move pela oração. Você nunca vai ver na Bíblia Deus agindo pelo estresse. Você nunca vai ver na Bíblia Deus agindo pela ansiedade. Muito menos pela depressão. Mas você vai ver na Bíblia Deus agindo pela oração. Por isso que orar orar é uma das principais chaves para você vencer a crise que você está vivendo hoje. Fala com Deus. Certo? Abre o teu coração e fala tudo para Ele. Certo? Mas fala todos os dias. Fala até você receber a direção dEle na sua vida. Não fale somente por um dia, por dois. Fale até que você desenvolva uma comunhão íntima com Ele ao ponto de você sentir o alívio e o descanso na sua alma. O vale seja o nome do Senhor. Olha gente, a segunda chave que eu quero deixar aqui para você o que eu devo fazer, pastor, diante da crise? Seja firme na fé. Seja firme na fé. Se tem algo que o inimigo vai atacar no meio da crise é a fé. Certo? Porque a fé é a única ferramenta no mundo espiritual que pode destruir todos os planos do inimigo, gente. É a fé. Tanto que a fé está classificada na Bíblia como um dom. Exatamente. O dom da fé. A fé está classificada na Bíblia como fruto do Espírito. Olha só gente, a fé. Exatamente. A fé também está classificada na Bíblia. Olha só. Como uma arma espiritual. O escudo da fé com a qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Veja gente, como a fé é primordial na nossa vida. Você sabia? Todos nós já nascemos com a fé no nosso coração. Já nascemos de forma inata. Exatamente. De forma inata, perdão. Já nascemos com a fé no nosso coração. Você está entendendo? Agora a questão é para onde é direcionada essa fé. Então diante das crises o que você tem que fazer? É manter a sua fé. E como é que eu posso manter a minha fé? Como é que eu posso permanecer diante das crises com uma fé inabalável? Você precisa desenvolver ela. Você precisa alimentar a sua fé através da palavra de Deus, através de louvores, através da meditação da palavra, certo? Através dos grupos, podemos dizer, de célula, quem está em célula, outros ministérios que talvez estejam aqui me escutando, através de grupos de acompanhamento, através de pessoas espirituais, certo? Pessoas que são espirituais. Você precisa estar perto de pessoas que são espirituais, pessoas otimistas, certo? Pessoas que têm vida de oração. Você precisa. Você está entendendo, gente? Diante da crise, você precisa desenvolver a sua fé. Veja, Daniel, Daniel lá no Império Babilônico, ele desenvolveu a sua fé. No momento da crise, o que foi que ele fez? Ele foi, certo? Está perto, próximo dos seus três amigos. Exatamente. Para conversar, certo? Para contar o que estava acontecendo, certo? para trocar aquelas informações ali tão importantes, certo? Tão perigosas e danosas que eles estavam enfrentando. E o que aconteceu? Eles foram orar. Eles foram falar com Deus. Veja o caso de Esté. Foi buscar também ajuda. Foi orar. Sabe, gente? A fé, ela remove os obstáculos. A fé é primordial para você vencer as crises da vida. É a fé. sem a fé nada podemos fazer. Foi Jesus que disse sem a fé nada podemos fazer. Sem mim nada podemos fazer. Certo? Porque todo aquele que pede recebe, todo aquele que busca encontra, todo aquele que bate a porta se abre e o inimigo vai lutar. Vai lutar, pode ter certeza, ele vai lutar para atingir a tua fé. Mas permaneça, certo? A fé é algo que você não pode abrir mão diante das crises. Creia de todo teu coração. Acredite, certo? Não se permita que a tua fé seja abalada. Não se permita que a tua fé venha naufragar, ou seja, venha diminuir a cada dia. Não, que você possa manter a sua fé em Deus todos os dias, alimentando a sua fé, desenvolvendo a sua fé. Tá bom? A terceira chave que eu quero deixar aqui hoje para você, olha, o que eu devo fazer para eu estar diante da crise? Veja como uma oportunidade de crescimento. Exatamente. Veja como uma oportunidade de crescimento. Gente, sabe? Diante da crise você tem que ter essa visão, certo? Gente, eu vou crescer nisso aqui. Exatamente. É assim que você tem que pensar. Eu vou crescer nisso aqui. Eu estou diante dessa crise, mas eu vou crescer nessa crise aqui. Você está entendendo? Porque se você se colocar na posição de vítima, o gigante ele vai crescer mais ainda. Pode ter certeza disso, certo? O gigante ele não tem pena, né? As crises elas não têm pena de ninguém não. Elas vêm para destruir mesmo. Então se você se colocar na posição de vítima, vai ser pior para você. Se você se colocar na posição de uma pessoa que realmente está já no caminho do fracasso, que não vou conseguir, que não vou vencer, que não sei o quê. Gente, ele vai crescer mais ainda. Pode ter certeza disso. Ele vai crescer, gente. O inimigo ele cresce, ele bota para cima, ele quer acabar, ele quer destruir, ele não tem pena, ele não quer saber quem... Ele vai fazer de tudo para destruir, certo? O restinho de fé que tem no teu coração. Você precisa entender isso. Sabe? Diante das crises, seja lá o confú, gente, que você estiver enfrentando, você tem que sempre olhar assim e falar isso aqui é uma oportunidade para mim crescer. Isso aqui é uma oportunidade para mim e ir mais em frente. Eu vou vencer isso aqui, eu vou superar, certo? Alguma coisa eu preciso aprender. Talvez isso aqui queira me ensinar alguma coisa e eu não estou entendendo, certo? E aí você começa a se desenvolver. Porque se você olhar a crise como, certo, o fim, o fim do poço para você, então você vai cavar mais ainda esse poço. Você está entendendo? Você vai cavar mais ainda o poço. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar e olhar para as crises e ver oportunidades, certo? Tudo é a forma como você vê a vida, certo? Como é que você está vendo essa crise hoje, pastor? Como é que você está vendo? Minha pergunta para você. Como é que você está vendo? Você está vendo como o fim do poço ou você está vendo como uma oportunidade? Você está entendendo, gente? Está cheio na Bíblia de exemplo. Zaqueu olhou e disse assim, é muita gente, eu vou voltar para casa, né? Porque eu sou de pequena estatura, eu saí de casa até para ver Jesus, mas não tem como eu ver porque é muita gente e tal. E eu não vou conseguir jamais ver, ele nem vai me ver aqui. Foi assim que ele fez? Não. Ele olhou, ele viu uma árvore, né? E ele disse, isso aqui é uma oportunidade. e essa oportunidade é única e eu não vou perder, não. Eu vou ter que ver Jesus. Gente, ele viu diante da crise uma oportunidade. Olha a mulher do fluxo de sangue. Ela viu diante da crise uma oportunidade. Você está entendendo, gente? Olha que coisa interessante. Aqueles quatro amigos que levou aquele amigo paralítico. Eles viram diante da crise uma oportunidade. Certo? E tem tantos exemplos na Bíblia, gente. Olha só, a mulher cananeia, né? Diante da crise ela viu uma oportunidade. Falar com Jesus, né? O centurião diante da crise. Jairo diante da crise. Gente, se eu for falar aqui de texto bíblico, certo? Tem vários e vários textos, várias e várias histórias na Bíblia. Certo? Que as pessoas diante da crise elas viram como crescimento e oportunidade. E tem mais, elas cresceram. Então aprenda isso, gente. Certo? Quando Daniel foi para a cova dos leões, sabe? Ele não sabia que o rei ia assinar um decreto depois que todos os povos e todas as províncias que estavam na responsabilidade daquele rei, todos eles teriam que glorificar ao Deus de Daniel. Sabe, gente? Isso é muito lindo, né? Porque foi através da crise lá na cova, certo? Deus permitiu que ele entrasse na cova, Deus permitiu que os leões estivessem ali, Deus enviou o seu anjo para estar ali com ele, depois Deus tirou ele daquele lugar, daquela cova, porque Deus já sabia o que ia acontecer. É que o nome do Senhor ia ser glorificado na vida de Daniel e um novo decreto ia ser assinado. Sabe, gente, às vezes a gente não entende isso que eu estou falando. Então, você está diante da crise e você acha que é o fim. Então, pode ser mesmo. Certo? Se você não conseguir ver como oportunidade, como crescimento, as coisas nunca vão acontecer. As coisas nunca vão virar. Realmente vai ser assim mesmo. Mas se você confiar, se você permanecer com a sua fé em Deus, se você manter a sua integridade, a sua fidelidade, a sua honestidade, certo? A tua intimidade com Deus, pode ter certeza, gente, a crise é oportunidade de crescimento. A crise é oportunidade de novo ciclo na sua vida. Olha a história de Jó, gente. Olha a história de Jó, certo? Passou uma crise terrível na sua vida. Perdeu tudo que tinha, gente. Perdeu a família, perdeu a saúde, perdeu os bens, perdeu tudo. Tudo, 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 tudo. E o que aconteceu? Deus mudou o seu ciclo de vida. Exatamente, né? Deus mudou o seu ciclo de vida. Olha a história de José, gente. Certo? Então, tem tantos textos na Bíblia que eu encontro de grandes vitórias e conquistas. Eu nunca achei um que estava tudo em paz. Tudo, como diz um ditado que eu gosto de usar, tudo mamão com açúcar, era só a moleza. Não, era pau, meu irmão. Era pau, era guerra, era mundo espiritual, era debaixo de ataque, era inimigo se levantando. Aí você vai, no final, você vê as maiores conquistas e vitórias na Bíblia foi depois de tudo que eu estou falando. Ataque, contra-ataque e terrível e bronca e problema. Entende, gente? Então, é assim. A gente não aprende realmente muita coisa quando está tudo bem, né? Mas, quando a gente está debaixo de crise e você tem esse olhar, eu até falei sobre visão espiritual durante essa semana, foi uma bênção no nosso devocional. Quem me acompanha sabe. Foi uma bênção esse devocional dessa semana, essa série. Foi impactante sobre visão espiritual. Quem tem visão espiritual consegue ver. Você está entendendo? Ora, quem não tem visão espiritual é cego espiritualmente. Não tem para onde correr. É cego espiritualmente. Ele não consegue enxergar nada disso que eu estou falando. Mas, quem tem visão espiritual consegue enxergar exatamente isso que eu estou falando. Certo? Ele não vê certo com os olhos naturais. Ele vê com os olhos espirituais. Aí, o que que acontece? Ele não vai ser uma pessoa que fica murmurando, que fica reclamando, que fica se maldizendo, não fica cheio de incredulidade, com dúvida no coração. Nada disso. Ele sabe que ele está na mão de Deus e que Deus está agindo em seu favor. A última para eu deixar aqui para você, para a gente fazer oração aqui. A pastora está anotando os pedidos. e a gente vai estar orando aqui por vocês. A última chave que eu quero deixar aqui. Certo? Em tempos de crise, pastor, o que que eu devo fazer? Então, primeiro, não se esqueça. Oração. Primeiro, tem que orar. Tem que falar com Deus. Segundo, seja firme na sua fé. Exatamente. Seja firme, gente. Bora. Nada de moleza, não. É firme, é firme. Certo? Pode bater, porque o Senhor está comigo. O Senhor me protege. Certo? A guerra é do Senhor. Ele está na frente. Certo? E eu vou ter vitória em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? E a terceira, veja como oportunidade de crescimento, gente. Exatamente. Visão otimista da vida. Visão de fé. Visão de águia. Visão espiritual bem aberta. Exatamente. E a última que eu quero deixar é o seguinte. Peça a sabedoria de Deus. Exatamente. Peça sabedoria de Deus. Gente, se tem uma coisa que você precisa, eu preciso, todos nós, é sabedoria. Sabedoria. O que é sabedoria? A capacidade de resolver problemas. Exatamente. É a capacidade de resolver problemas. Você tem um problema, você resolve o problema. Certo? Você não cria outro problema, né? Exatamente. Quem tem sabedoria de Deus, ele resolve um problema. Certo? Aquilo que está acontecendo. Ele não cria dois problemas, né? Tem gente que às vezes fala, ah, eu vou resolver esse problema. Não, ele cria dois problemas. Em vez de resolver um problema, ele cria mais dois problemas. Certo, gente? Mas quem tem a sabedoria de Deus, é muito diferente, né? Quem tem a sabedoria de Deus, resolve problemas. Certo? E deixa eu te falar uma coisa, isso aqui é muito importante, em relação à sabedoria de Deus. Grava isso na sua mente, grava isso no teu coração. Certo? E jamais nós vamos, jamais nós vamos, certo? Descartar a sabedoria humana, né? A sabedoria humana, a inteligência. Deus deu inteligência para o homem. Certo? Deus deu inteligência. Exatamente. Isso é fato, não tem o que discutir. O homem pode planejar, o homem pode, certo? Se preparar para o futuro, o homem pode ter estratégia, o homem pode fazer planejamentos, o homem pode fazer muita coisa, porque ele tem inteligência. Certo? E ele tem uma sabedoria humana, mas a sabedoria divina, a sabedoria de Deus, não é a mesma sabedoria humana. Grava isso na sua mente, tá bom? A sabedoria humana, vou repetir, não é a mesma sabedoria divina. Tá? Tem muita gente que fala assim, não, fulano é muito sábio, é muito inteligente. Certo? Ele pode ter desenvolvido uma sabedoria, ele se capacitou, ele estudou, ele se preparou, certo? Ele invertiu tempo, certo? Enfim, é sabedoria humana, mas a sabedoria divina, gente, é muito diferente. Certo? Quando eu falo assim, para você, em tempo de crise, pedir sabedoria de Deus, é porque a sabedoria de Deus, ela está ligada, preste atenção que eu vou te explicar, porque isso aqui é o ponto primordial da sabedoria divina. A sabedoria divina, ela está ligada àquilo que é o sobrenatural. Aquilo que está acontecendo no mundo espiritual que você não consegue definir, você não consegue ter o discernimento das coisas. Então, você não vive mais, quem tem a sabedoria de Deus, ele não vive mais dentro de um plano da naturalidade das coisas. ele vive dentro de um plano do sobrenatural. Todavia, essa vida e essa mente, essa sabedoria sobrenatural, ela se aplica na naturalidade das coisas presentes. Você está entendendo? Isso é muito importante. Certo? Porque às vezes a sabedoria humana tem as suas limitações, porque ela se dá somente no campo da naturalidade. Mas a sabedoria de Deus, certo? É uma sabedoria que tem a capacidade de discernir o tempo, de discernir o bem, o mal, o ambiente, as pessoas, os locais. Certo? A pessoa, ela tem de Deus, certo? Algo a mais. Certo? Algo que vem de Deus. Certo? Tanto que a Bíblia nos diz que Deus deu essa sabedoria a Salomão. Você está entendendo? Deus deu essa sabedoria a Salomão. A Bíblia diz que ele pediu sabedoria e a Bíblia nos fala é muito claro o texto que Deus deu sabedoria a Salomão. Certo? Salomão recebeu uma sabedoria de Deus. E onde foi aplicada a sabedoria de Deus? Lembra que eu acabei de falar? Foi aplicada na naturalidade das coisas. Certo? A sabedoria de Deus é para ser aplicado aqui. Se você está com crise e não sabe o que fazer peça a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus vai te direcionar. A sabedoria de Deus vai te guiar, vai te orientar aquilo que você deve fazer para resolver problemas dessa naturalidade, dessa atmosfera em que você está vivendo. A sabedoria que Deus deu a Salomão não foi aplicado lá no céu. A sabedoria dele foi aplicada aqui. Ele cresceu aqui na terra. Ele cresceu, se desenvolveu, seu reino prosperou. Certo? Muita coisa aconteceu aqui, porque a sabedoria de Deus se aplica aqui. É enorme do Senhor Jesus. Portanto, se você está em crise, peça a sabedoria de Deus em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra do Senhor hoje para a sua vida. Eu sei que você crê, então levante uma das suas mãos e diga, eu creio e eu tomo posse dessas chaves de Deus para a minha vida. E eu vou colocar em prática, pastor, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.